Olá pessoal, aqui é o professor Renato, especialista em química e agricultor e esse é o canal Química na Roça e no vídeo de hoje estarei falando alguns tipos de milho que são resistentes ao glifosato barra RANDAP então esse é o conteúdo do vídeo de hoje, alguns tipos de milhos resistentes ao glifosato barra RANDAP pois muitos seguidores e pessoas que às vezes assistem alguns dos meus vídeos normalmente perguntam que milho é resistente que milho eu posso passar o RANDAP, que milho eu posso passar o glifosato então no vídeo de hoje estarei falando sobre isso, deixando aí alguns tipos de milhos no vídeo de hoje caso você goste do vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal sua inscrição é fundamental para o crescimento do canal então já ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo vem muita coisa bacana aí no canal da agricultura no geral caso você queira ser membro do canal, é só apertar aí o botão seja membro escolher um dos três níveis, desde consultoria diretamente comigo acesso ao meu número particular para você ter dúvidas da agricultura no geral ter prioridade nas respostas, ter acesso a vídeos exclusivos só para membros você poderá cancelar quando você quiser e vamos ao vídeo então pessoal, o ser humano está sempre buscando melhorias para facilitar a nossa vida e nas plantações não é diferente o produtor, o agricultor está sempre buscando tecnologias, meios para produzir melhor e ter menos gastos possíveis, seja com relação a mão de obra, seja com relação a adubação seja com relação a insumos na cultura, na produção então o agricultor está sempre buscando essas tecnologias então muitas pessoas recorrem aos herbicidas e principalmente o herbicida mais utilizado no mundo que é o glifosato então o pessoal gosta de utilizar muito que é um herbicida que não é seletivo então normalmente ele vai matar geral a maioria das plantas assim como também o RANDAP, que também é a base de glifosato também vai matar geral, também não é seletivo então muitos inscritos, muitas pessoas que assistem os meus vídeos normalmente perguntam Renato, em qual milho eu posso utilizar o RANDAP? eu posso colocar no 1051, eu posso colocar no BM904 eu posso colocar nital milho então por conta disso resolvi fazer esse vídeo aí estarei deixando para vocês aí alguns tipos de milho que você pode estar aplicando o RANDAP barra glifosato sem problemas que não vai matar pois é aquela coisa, quando a sua propriedade é pequena dá para você fazer a limpa manual já quando é muito grande tem que utilizar os herbicidas porque só o manual não dá conta então quando a gente fala em milhos resistentes ao glifosato ao RANDAP no geral os transgênicos quase todos eles eu vou colocar assim são resistentes ao glifosato e ao RANDAP isso no geral vai ter milhos que não são estarei deixando no vídeo de hoje alguns tipos aí vou começar o primeiro tipo de milho que você pode estar escolhendo para plantar aí no seu terreno que vai ser resistente ao glifosato ao RANDAP que são herbicidas não seletivos então você vai poder aplicar sem problemas é o BM3066 com a tecnologia PRO3 normalmente o BM3066 ele é um milho que ele é resistente você pode estar passando o glifosato ou o RANDAP sem problema nenhum aí na sua plantação que você vai acabar com a maioria das plantas daninhas né das ervas daninhas dos matos né e o milho não vai ter problema nenhum nesse ponto então o primeiro milho que eu deixo aí é o BM3066 né o PRO3 principalmente logo em seguida pessoal mais um tipo de milho aí é o milho feroz né então o milho feroz né muitas pessoas plantam o feroz justamente né por conta dessa capacidade que ele tem né de ser resistente ao glifosato ao RANDAP então você já vai diminuir vamos dizer assim é custo de mão de obra para fazer as limpas porque aí quando o mato tiver um tamanho adequado você vai passar né o glifosato ou o RANDAP e a partir daí você vai ter o milho tranquilamente né sem precisar estar limpando a todo momento então é por isso que muitas pessoas plantam o milho feroz até mesmo com a finalidade para milho verde né é sabemos que o feroz ele não né tem essa finalidade né para milho verde mas as pessoas estão fazendo adaptação plantam para milho verde visto que o feroz a finalidade dele é grãos ou silagem mas é aquela coisa né por conta dessa resistência muitos né estão buscando plantar dele né e vender para milho verde mas não não tem um potencial vamos dizer assim melhor para essa questão para essa finalidade de milho verde mas deixando aí para vocês também né o milho feroz é mais um milho que ele é resistente aí né ao glifosato barra RANDAP então você pode passar que não vai ter problema nenhum outro milho pessoal que é resistente é o milho super RR né transgênico da Santa Helena né então esse milho super RR também é um milho que ele é resistente né ao glifosato e ao RANDAP como eu deixei claro para vocês né o transgênico então o milho super RR da Santa Helena também é um milho que ele é resistente ao glifosato ou ao RANDAP sem problemas nenhum aí você pode estar plantando né que você não vai ter problema né que vai servir tranquilamente você vai tirar o seu milho tranquilamente outro tipo de milho que também é resistente é um novo milho né que né saiu aí recentemente fabricado pela Embrapa em parceria com a Semiale é semente né que deram o nome até o devido momento de XB3042 né então o milho XB3042 é é um milho normalmente né que também é resistente ao glifosato barra RANDAP então você também pode estar comprando ele né sem problema nenhum aí e plantando e aplicando o glifosato e o RANDAP temos também o outro tipo de milho que eu estarei deixando aí que é o milho híbrido SS 2022 né então normalmente eu vou deixar até aí mostrando que é da Selenza semente né também é um milho né que ele é resistente ao glifosato barra RANDAP então caso você escolha o plantio desse milho né você pode estar aplicando sem problema aí que não vai ter problema de matar sua plantação de milho e para a gente fechar a nossa lista de hoje né é o milho morgan né o 20A55 então o milho morgan 20A55 também é um milho que é resistente ao glifosato e ao RANDAP então você pode plantar dele também né que ele também vai ter essa resistência então assim pessoal vejo que também muitas pessoas perguntam onde comprar esses milhos né ou os milhos no geral pessoal normalmente quando não tem a nossa cidade vocês podem estar procurando aí na internet né coloca o nome de milho aí no Google procura no Mercado Livre normalmente vai ter quase todos os tipos de milho no Mercado Livre disponíveis para comprar então assim também é uma boa opção de você estar escolhendo para comprar ah Renato é uma pergunta que eu ouço muito nos vídeos Renato milho AG1051 eu posso passar o randap eu posso passar o glifosato pessoal não pode passar o randap nem o glifosato né o milho AG1051 é um milho híbrido consequentemente aí você se você fizer isso vai matar o milho ele não é resistente para o milho AG1051 você tem que estar aplicando né a trazina mais o nicosulfuron né a trazina mais nicosulfuron são os herbicidas aí indicados seja o calares também são herbicidas aí indicados para o milho AG1051 então pessoal esse foi o conteúdo do vídeo de hoje né falando aí alguns tipos de milho que são resistentes ao glifosato e ao randap caso você tenha gostado do vídeo curta compartilhe e se inscreva no canal sua inscrição é fundamental para o crescimento do canal então não deixe de se inscrever tem muita coisa bacana aí no canal da agricultura no geral então já ativa os notificações para você não perder nenhum vídeo e até um próximo vídeo abraço tchau tchau